Veneresca faz o levantamento, chuta a bola no meio, tem contra-ataque do Brasil de novo, com a Gabi na pipe, Gabi, pontaço no Brasil, Gabi, no meio, atrás da linha dos três. O levantamento da Smarzek, bola pra entrada de rede, Gatas briga, Fê, Macris, Gabi, pontaço do Brasil. No basquete naquela época, Luiz. É verdade, a bola era branca, oh, varandão da saudade, bola pra saída de rede, Bright, Macris, chuta na ponta pra Gabi. E ponto com o Brasil. Batendo o Canadá por 3 a 1, depois fez 3 a 0 na República Dominicana, Gabi na pipe, linda bola, é uma acelerada, Macris, bola pelo meio, atrás, aliás não, foi a Roberto, perdão. Crédito a Roberto. Dando continuidade ao que já vinha sendo feito. Veneresca no levantamento de manchete, pra Stizia, o Brasil com a chance de pontuar pela primeira vez no terceiro set, Gabi empurra com bloqueio polonês, ponto de Gabi, ponto do Brasil. Bright, Garay bota pra cima, Gabi pelo meio atrás da linha dos 3, e é ponto. Erro ali da Stizia, que entrou demais. Garay, Macris, Gabi pela saída. Que jogo da Gabizinha no ataque hoje, hein? Muito bom ver ele em condições de se apresentar também no ataque nesse nível. Obrigado. Obrigado.